Música Punição por improbidade não deve fazer distinção entre agentes públicos e particulares, decide a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram aplicar a suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público, tanto para particulares quanto para agentes públicos envolvidos na prática de ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário. De acordo com o processo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia restringido a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos aos agentes públicos, não abrangendo os particulares e limitando a proibição de contratar com a administração ou receber benefícios fiscais ou creditícios ao único particular que exercia atividade empresarial, excluindo os agentes públicos da penalidade. O TRF-5 considerou que aplicar as punições aos demais envolvidos no processo seria impertinente e sem efeito. E o Ministério Público Federal recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o Tribunal Regional teria violado a lei de improbidade administrativa, que estabelece as punições para quem comete atos que causam prejuízo ao erário. O relator do caso no STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que a redação da lei vigente à época dos fatos não diferenciava agentes públicos de particulares ao prever as sanções citadas, podendo ser aplicadas a ambos indistintamente. O ministro também afirmou que, embora os agentes públicos não desempenhassem atividade empresarial na época da decisão, nada impediria que, se não fossem os efeitos da sanção, eles passassem a desempenhá-la futuramente. Seguindo o voto do relator, a primeira turma decidiu suspender os direitos políticos dos particulares envolvidos por cinco anos e proibir os agentes públicos de contratar com a administração pública pelo mesmo período.